Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui na minha capelinha e estúdio onde eu gravo é, está aqui minha capelinha, onde eu gravo e faço minhas lives aqui. Então, eu estava uns minutos atrás na live do ofício das almas do purgatório, como todas as segundas-feiras do mês de novembro, estou fazendo essa live às nove da noite. Então, eu estava nessa live quando de repente a conexão, pronto, caiu. Eu tentei de várias maneiras voltar e para recomeçar, onde eu parei, eu parei foi nas orações das vésperas, já estava no final, já estava começando as orações das completas. Enfim, quando caiu a conexão, é isso, e eu tentei de várias maneiras voltar e não deu certo, é isso. Então, eu peço a vocês que continuem rezando pelas almas do purgatório, tá? Esse é o mês de novembro. É isso, gente, fiquem todos na paz de Cristo, todos uma ótima semana, até logo!